Olá meus amigos e amigas de boa noite Já fazia algum tempo que eu não fazia nossas lives Então eu estou retornando agora Vou tentar pelo menos algumas 3 ou 4 vezes por semana Por volta desse horário, conversar uns 20 minutos, meia horinha com vocês Como é que está o som aí, como é que está a imagem Estou falando aqui pelo Instagram, falando também pela página do Facebook E pelo perfil de uma das minhas páginas também no Facebook Estou falando com 3 públicos aqui simultaneamente Vou procurar acompanhar, ler aqui as mensagens, responder algumas perguntas O pessoal que tiver alguma coisa para perguntar, alguma mensagem Eu estou vendo aqui, mandando um abraço também para os colegas que eu estou vendo Estão entrando, só perguntando como é que está o som, se está dando para ouvir bem Porque já tem algum tempo que eu não faço live Eu tive que reconfigurar o computador aqui, o notebook, o celular Então eu estou vendo aqui o Léo, o Léozinho está dando um abraço O Cabralzinho lá do IME, está por Fortaleza Cabral Quanto tempo E é bom, é legal conversar com vocês Falar um pouquinho do trabalho desse ano, de 2020 agora Trabalho eleitoral, trabalho político Minha situação profissional, política Aqui em Manaus Principalmente voltado para as eleições desse ano Vou conversar aqui em torno de 20 minutos No máximo meia hora, dependendo do andamento da live E aí aos poucos eu vou respondendo as perguntas e mandando aqui as mensagens O Anderson Almeida, boa noite Seja bem-vindo Lidiane Souza também, boa noite Seja bem-vinda O pessoal aqui do Instagram Está falando que o som está de boa O Léo, né A câmera do celular é mais nítida Por isso que no Instagram fica melhor E aqui pelo notebook a imagem perde um pouquinho de definição Mas quebra o galho O Zezimbardo, se eu não me engano É o Idelfonso Didi, não é isso? Quando é que vai mudar esse nome aí, rapaz? Tirar esse apelido Bota teu nome aí Idelfonso Grande abraço aí para o meu amigo Idelfonso Vugo Didi Didi Jogando bola ainda, Peixado Como é que está o futebol aí? Cabralzinho está lá Campos do Goicatazes O que você está fazendo aí? Está morando? Está trabalhando? Petrobras aí Campos Então eu estou aqui procurando acompanhar simultaneamente Se eu demorar um pouquinho pode ser atraso da conexão E aos poucos eu vou vendo aqui Tanto no Instagram quanto no Facebook Respondendo algumas perguntas também Principalmente o legal da live é a gente ver os colegas Do Brasil todo Aí Mandando mensagem E aqui E o nosso público aqui de Manaus Principalmente as pessoas que não me conhecem pessoalmente Só me conhecem no trabalho eleitoral No trabalho político Que eu possa também ter essa aproximação com vocês Ricardinho Está na área Augustinho Cabeça Pegou falta em Augusto Lá no aniversário do meu pai Agora lá no final do mês Lá no Aí no Rio de Janeiro Foi muito bom o evento Até perguntei para os meus pais Se tu ia Mas eles falavam que tu estava viajando Foi muito bacana lá A próxima vez aí A gente comer alguma coisa Quando eu for para o Rio de Janeiro Só no final do ano agora Não tenho perspectiva de ir para o Rio de Janeiro Agora até as eleições Agora é Falta menos de Cerca de oito meses Menos de oito meses Aproximadamente isso Então o trabalho agora vai ser pesado Até o dia 4 de outubro Então estou acompanhando aqui Nossos amigos e amigas que estão online Às vezes aqui no Instagram A conversa passa Eu vou procurando aqui Melhor centroavante de 2001 O Edelfonso Só tinha eu também Brincadeira Tinha ali um pessoal bom Que jogava ali também Os colegas de turma lá O Mouros não era centroavante Mas ele era muito bom lá na frente Corria muito Eu acho que quem tinha uma característica Mais parecida comigo no futebol Na nossa turma lá Era o Adilso Cocada Adilso de engenharia Adilso era tinhoso lá na frente Ele só não era muito alto Mas ele era brabo Piauiense brabo ali Fazia muito gol E brigava muito também Arthur Neves Eu lembro Arthur das lives Seja bem-vindo de volta Na verdade eu que estou voltando Nós estamos voltando Rosineide Gato Farias Seja bem-vinda Dener Menezes Boa noite Hoje até Eu fui para a faculdade Estou estudando direito Atualmente Em 2018 eu não fazia direito Tinha um pouquinho mais de tempo A noite Só que eu cheguei lá E não tive aula Então voltei um pouco mais cedo Essa hora na verdade Era para eu estar na aula agora Estou no quinto período de direito Lá da FAMETO E vai dificultar um pouquinho As lives ali Tudo Vou tentar fazer mais Quando eu chegar da aula Ali por volta de nove horas Mais ou menos Vinte e uma horas Aqui no horário de Manaus Mas é importante Aqui a gente Manter essa aproximação Esse contato É bom para mim É bom para eu poder falar Com vocês Mostrar algumas coisas Que estão acontecendo No contexto político Aqui principalmente De Manaus Em 2018 a gente procurava Falar muito no âmbito Do estado do Amazonas Mas como todo mundo sabe Essa eleição agora De 2020 Ela é municipal E eu venho para vereador Vereador de Manaus Vou ser candidato Novamente Em 2018 O resultado foi muito bom Até aproveitando Para agradecer novamente A todo mundo Que me acompanhou em 2018 E que E que confiou E apoiou O nosso projeto Nossa campanha eleitoral Que foi uma campanha assim Assim como o Bolsonaro fez E ganhou para presidente Eu também fiz uma campanha Com rede social Com internet Conversando com vocês Facebook Instagram Youtube Meu canal do Youtube Está com os vídeos Muito bacanas Já está com quase 5 mil Inscritos Estão crescendo As páginas E os perfis Também estão crescendo Então eu acho que É a maneira mais Até mesmo mais justa Mais justa A palavra é essa Mais justa De fazer política É assim É através da rede social É através do Do trabalho de rua Do olho no olho De conversar De conversar Com os amigos Porque esse negócio De pegar dinheiro De fundo eleitoral Ficar torrando dinheiro Milhares e milhares De reais Sujando a cidade Poluindo a cidade Poluindo visualmente Poluindo com material Jogando lixo Então Isso sem falar Das maracutaia Que tem Ninguém aqui É ingênuo De saber Que boa parte Desse dinheiro De fundo eleitoral É tudo desviado Vira tudo Vai tudo pro bolso De 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 gente Ligada aos partidos Então Isso aí não é novidade Pra ninguém Então é uma maneira Que eu acho Que é até mais justa De fazer campanha Fazer pré-campanha Na verdade A campanha A campanha Eleitoral Não começou Isso tudo ainda É uma pré-campanha Algumas certezas Eu tenho Uma delas É que eu venho Para vereador Ponto Isso é uma certeza Porque muita gente Me pergunta Ou me pede Não Por que você não vem Pra prefeito Por que você não vem Pra vice-prefeito Tem uma formação boa Um currículo bom Iria ajudar muito a cidade Formação em engenharia Formação militar Realmente Concordo Com certeza Eu teria muito Como ajudar a cidade Na área Administrativa Na área No executivo Só que Eleição de majoritária É uma coisa Muito mais complexa Envolve Questões políticas Muito mais fortes Envolve muito mais Preparo Eu conheço Eu sei que tem gente Muito preparada Muito bem preparada Gente que eu confio E que na minha situação Política hoje De estar começando Eu não me sinto ainda Preparado Pra um Pra um voo Pra um salto Tão alto Uma passada Tão larga Então eu prefiro Começar devagar Começar ali Subindo um degrauzinho De cada vez Em 2018 Faltou muito pouco Foi apenas 361 votos Que faltaram Pra ter ganhado A eleição Eu tive um total De 16.180 E 80 votos Desses 16.180 14.654 Foi em Manaus O que me é Me deixa numa situação Muito boa Muito favorável Pra campanha de vereador E Então eu Não tenho problema nenhum Em concorrer pra vereador E começar devagarzinho Começar por baixo Aprender Conhecer o legislativo municipal A câmara municipal O trabalho político Ser um 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 opositor Ou um apoiador Do prefeito Que for vencer Não sei quem vai ganhar Pode ser do meu partido Pode ser de outro partido Pode ser de direita Pode ser de esquerda Independente disso O trabalho legislativo municipal É muito importante Aprender Fazer as coisas Da maneira certa Então eu não Não tenho problema nenhum De vir Ver candidato Pra vereador Nessas eleições De agora Então Voltando aqui Eu vou procurar Responder perguntas E procurar também Mandar o É As saudações Para os amigos e amigas Que eu estou vendo aqui O Michel Sampaio Gans William Silva Lidiane Eu já falei Mari Silva Boa noite Luciana Maria Boa noite Dani Silva Boa noite Estamos juntos Também Então a gente está vendo Uma Bastante gente aqui Entrando na Na live Boa noite Sérgio Gama Dene Menezes Major Eu gostaria de saber O que você acha Do novo partido Do presidente Eu sou até suspeito Para falar No Aliança Que eu sou 100% Bolsonaro Eu sou Bolsonarista Todo mundo sabe Que a campanha Que eu fiz em 2018 Foi Totalmente Atrelada Ao Bolsonaro Felizmente Ele venceu E venceu Muito bem Felizmente Ele vem fazendo Um governo Muito bom Eu considero O saldo Muito positivo Do governo dele Lógico O perfeito Nunca vai ser E nunca vai existir É uma utopia Achar que vai ter Um presidente Governador Um político Que vai ser perfeito Vai resolver Todos os problemas Do dia para a noite Não estalar de dedos Vai acertar Em todas as decisões Que ele tome Quem dera A gente não acerta Nem aqui Nas nossas decisões No dia a dia Da nossa vida pessoal Particular Profissional A gente erra Imagina um presidente Da república Imagina a quantidade De decisões Que ele toma Por dia De compromissos De responsabilidades É uma coisa surreal A gente vê nitidamente Que ele está Até mesmo O semblante dele Está mais cansado Mais envelhecido Além do problema Físico Da facada Que ele levou Então eu estou Muito satisfeito Com o Bolsonaro E sendo assim O partido dele Eu sou totalmente Apoiador do Aliança Eu tenho uma ligação Muito forte com o PSL Eu sou suplente Do PSL Então hoje eu estou Ligado ao PSL Eu não sou filiado Ao PSL Mas a princípio Eu tenho essa ligação Muito forte com o PSL E vou manter Essa ligação Mas o Aliança Eu torço Que o partido saia Não vai sair Para esse ano Para essas eleições Quem está achando Isso aí Está se iludindo Não vai sair O próprio Bolsonaro Já falou isso O Eduardo Bolsonaro Também falou isso Recentemente Não vai sair Para essa eleição Isso é coisa Para 2021 Virando para Talvez até Chegar em 2022 Provavelmente em 2021 Meada de 2021 Aí sim em 2022 Quando abrir a janela Muitos já vão estar Cumprindo seus mandatos Ou não Aí é outra conversa Mas eu sou a favor Do partido sim Vander França Boa noite Seja bem-vindo novamente O Berg Arcanjo Também Sobre as ocorrências Em Manaus Você está falando Da bandidagem Da criminalidade Isso é briga do tráfico Todo mundo sabe FDN Enquanto você vê Parece que está chegando A guerra do tráfico Está chegando no fim Eu não sou policial Eu não tenho Um conhecimento Mais aprofundado Dessas questões De segurança pública De combate A traficantes Tudo Mas eu vejo Que acompanho O que a gente vê Na mídia E infelizmente Isso aí é um problema Não é só de Manaus Não É um problema nacional Tanto que a gente vê Diversas ocorrências Em várias cidades também De disputa de tráfico Presídio Algumas cidades Realmente se destacam mais Manaus Rio de Janeiro Lá no Maranhão Também teve um presídio lá Lá em Natal Também Mas Infelizmente Mas Nós estamos aí Vemos o pacote Anticrime do Sérgio Moro Tentando dar uma melhorada Apesar de ter sido Muito desfigurado Pelo menos o nosso ministro Está lá Está durando na ação Apesar de todo mundo Tentando sabotar ele De tudo que é maneira Mas ele está Está conseguindo desempenhar O trabalho dele lá Como ministro Da segurança pública Estou vendo aqui O meu amigo Cláudio Machado Machadão também Está online aí com a gente Seja bem-vindo Cláudio até Suspeito para falar Que a gente se vê Todo dia no quartel A gente trabalha junto Vou abrir aqui Um parênteses também Para falar do Cláudio Que esse ano Para ser mais exato Aqui agora No dia 3 de junho Vai ocorrer a eleição Da presidência do CREA Do Conselho Regional De Engenharia e Agronomia Do Amazonas Então para quem estiver Online aqui Estiver me vendo Que foi engenheiro Foi engenheiro registrado Aqui no nosso CREA Do Amazonas Saibam que o Cláudio Machado Conhecido como Machadão É o candidato A presidente do CREA É o candidato da oposição É o candidato Que está vindo com o apoio De todas as Das principais associações Aqui de engenharia E arquitetura Do Amazonas Ele foi candidato Em 2017 Foi um dos três candidatos Obteve quase 500 votos Foi um resultado muito bom Para um candidato Que veio fazendo Uma campanha independente Uma campanha Contra o ex-presidente E o atual presidente Mas dessa vez O Cláudio vem muito forte Com todo o apoio De uma grande Grande quantidade Das associações Da categoria da engenharia Então quem for engenheiro Tiver registro no CREA Tiver me assistindo aí Saibam que nós temos agora Dia 3 de junho A eleição do CREA E um candidato nosso Candidato ligado A tudo que a gente Valoriza Tudo que a gente procura Explorar Aqui na minha campanha No meu trabalho político 100% alinhado Com todo Tudo que a gente preza Aqui Vindo desde a Bolsonaro Até mesmo aqui Na política do bem Aqui do Amazonas Então eu torço Para o Cláudio Vença agora Essa eleição Do dia 3 de junho E falta pouco Estamos na contagem Regressiva também Minha amiga Dandara Dandara Silva Foi só falar de engenharia Que eu achei Uma engenheira perdida Aqui na engenheira civil Viu Dandara Lembra do Cláudio? Você conheceu ele Te apresentei ele Uma vez É nosso futuro Presidente do CREA Não esqueça disso Dia 3 de junho Vamos todos Votar no Cláudio Para a presidência do CREA Aqui do Amazonas Meu amigo Maxwell Matos Vulgo Bigodinho Engenheiro eletricista Maxwell De pelada Só de satisfação Te ver aqui Meu amigo Está para Sair Tenente Coronel Agora aí Está para a promoção De agosto Vai pegar em agosto Tenente Coronel Rustine também Nosso amigo Rustine Também já vem Desde 2018 Acompanhando Nosso trabalho Mirelle Braga Minha amiga Mirelle Estava aqui No nosso evento De sábado Por falar nisso Nós tivemos Uma primeira reunião Sábado agora Primeira reunião De apoiadores De traçar estratégias E procedimentos Para a nossa Pré-campanha Principalmente Uma conversa Foi focada Foi pautada Nas questões Das redes sociais A gente reforçar Esse trabalho De redes sociais Então Tivemos uma participação Boa E teremos Uma próxima reunião Agora Em início de março Todos estão convidados Todos que estão assistindo Quem quiser me mandar Mensagem no PV No Facebook No Instagram Do WhatsApp Fica à vontade Que eu passo mais informações De local Data E até mesmo Para colocar vocês No grupo de WhatsApp Da nossa pré-campanha Onde mais informações São sempre divulgadas Passadas para vocês Então é isso aí Pô, bigodinho A gosto de Deus Pô Excelente Eu estive no Rio de Janeiro Agora Final do mês passado Encontrei o de Souza Foi aniversário Do meu pai O de Souza Foi lá Bati um papo Com ele Chegou agora Aqui no grupo Amendo Engenharia Para trabalhar com a gente O Castilho De 2000 E o Gaspar Também Só que sou um engenheiro De fortificação E construção Para Amendo Engenharia Que está muito bacana Também Está muito bom De trabalhar Vou fazer a prova Da ICM De novo esse ano Já estou dando uma estudada Mas é isso aí Estou procurando aqui Acompanhar O Carlos Araújo Rocha Vereador É muito insignificante Diante de sua potencialidade Eu não vejo por aí Carlos Não vejo O vereador Ele tem uma importância Muito grande No contexto da cidade Nós em Manaus Estamos numa cidade De 2 milhões E 200 mil habitantes A sétima maior cidade Do Brasil A quinta ou sexta Maior economia Maior PIB Por causa desse distrito industrial Então A vereança O trabalho do vereador Aqui em Manaus Ele acaba se tornando Insignificante Por omissão Dos atuais vereadores E outros que já passaram Que simplesmente Não tem o que falar Tipo assim Não trabalham É aquela velha piadinha Que o cara fica Se elege Vai para uma caverna E aparece 4 anos depois Pedindo voto E sai da toca Aquilo que o pessoal fala Dos vereadores E é verdade É uma grande verdade Eu não sei Não sei se eu consigo Botar em 10 Em 10 dedos na mão 10 nomes de vereadores Não Eu conheço alguns Que são atuantes Que trabalham Como Chico Preto Como o doutor Isaac Tayar E alguns outros ali Agora a grande maioria Não vou citar nomes Mas com certeza Nós teremos uma renovação Muito grande Esse ano Na Câmara Municipal Estão vindo candidatos Muito bons Nessas eleições Alguns são meus amigos Pessoas que eu recomendo Pessoas que eu confio Boto a mão no fogo Vou citar alguns nomes aqui O doutor delegado Costa e Silva Rafael Costa e Silva É meu amigo de quase 10 anos O capitão Carpe Andrade Carpegiani também Meu amigo Policial militar Nós temos Alguns candidatos Que ainda não confirmaram Pré-candidatura Mas eu acredito Que vão sair Ligados à direita Pessoas também Muito boas Candidatos que vão sair Provavelmente por partidos Como Democracia Cristã O Patriotas PRTB O próprio PSL Que também é um partido De direita O Qual era? O novo O novo Que nós temos como candidato O Major Romero Reis Também Que é meu amigo Também há mais de 30 anos Trabalhou com meu pai Também engenheiro militar Do exército Também No Democracia Cristã Nós teremos o Chico Preto Como candidato a prefeito Que é meu amigo também A gente estuda junto Faz pós-graduação Juntos Sempre converso com ele Uma pessoa também Muito capacitada Muito preparada Também E outros que possam surgir Com o apoio do Bolsonaro Como o deputado estadual Felipe Souza Que é engenheiro também Também já Já lançou sexta-feira A candidatura dele À prefeitura Pelo partido Patriota Agora para vereador Eu tinha alguns outros nomes Para citar Mas daqui a pouco Eu vou lembrando Esses são os que estão Mais próximos de mim Ele tem o doutor Sérgio Machado Também O irmão do Cláudio Machadão Que talvez venha Para vereador Já foi candidato Em anos anteriores Vou procurar acompanhar Aqui as mensagens Vamos lá Sérgio Gama Estive com você E ainda continuo contigo Muito obrigado Meu amigo Sérgio Agradeço o apoio Confiança Paulo Vieira Agora vai dar Com certeza Tamo junto Tamo junto Depende de vocês A gente A confiança Tá muito grande Tá muito boa Precisamos O Sérgio Tá falando Que precisamos De bons políticos No Amazonas Novamente Depende do povo Saber votar Para saber colocar Bons políticos Aquele eleitorio Que vota com São duas coisas Que eu até falei Esses dias Começando comigo O eleitor que vota Com o estômago Ou com o coração Estraga o voto dele Perde o voto dele Porque ele não vai ter Não vai votar Com a racionalidade Com a razão Com o cérebro Estudar o candidato Ver a proposta do candidato A formação Se ele é ficha limpa Se ele tá comprando voto Se ele tá usando O fundo eleitoral Tudo isso Então Com certeza Terão muitos candidatos Que mesmo com Campanha humilde Campanha Sem recursos Campanha na rede social Como eu faço Vão se propor A fazer um excelente trabalho Tendo uma excelente formação Então não se iludam Com Com o canto da sereia Com propagandas mirabolantes Com compra de voto Com a doação Assistencialismo Populismo Nada disso Isso aí é só pra Iludir Pra enganar Carlos Araújo Você era um desconhecido Quando disputou A campanha de 2018 Hoje sabemos Quem é você O seu discurso converge Com a nova realidade do governo Muito obrigado Eu fico muito lisonjeado E realmente É o que eu quero É o que eu quero Eu sou alinhado ao Bolsonaro Venha para a aliança A aliança não saiu ainda Então vamos primeiro Fazer as coisas Dentro do Dando tempo ao tempo Não adianta muito a gente Falar no aliança Aliança é aliança agora E o país simplesmente não existe Não é um partido Nós já estamos em 2020 Nós já estamos há oito meses Nas eleições O candidato Ele tem que seis meses Antes da eleição Escolher o partido dele Defini o partido dele Então não tem como ele Depois que passou seis meses Esperar sair o aliança Mudar de partido Quem está no partido Está Quem não está Está fora da eleição E quem já estava no partido Vai ter que ser candidato Para aquele partido Então É uma contagem regressiva O Cleiton Vagton Amara Rosieli Eu acredito em você Seja sempre este bom engenheiro Que és Tenho acompanhado o seu trabalho E me sinto muito feliz Com o seu desempenho Muito obrigado Sérgio Estou à disposição Para mais informações Para conversar no WhatsApp Para que você venha No nosso evento também Aqui Na nossa reunião De política Afinal de contas A gente se conhecer aqui Por rede social Por live é uma coisa Se conhecer pessoalmente Olho a olho Bater um papo Com certeza A sintonia é melhor Paula Mendes Boa noite Boa noite Minha amiga Paula Sérgio Gama Major Fiquei muito decepcionado Com o Pablo Dei meu apoio a ele Acreditei nele Sim Somos muito ricos Só precisamos De bons administradores Boa noite Rosa Simões Sérgio está com bastante mensagem Estou tentando acompanhar Vou ter que dar uma olhada Também aqui no Instagram Que eu dei uma deixada de lado Aqui no Instagram agora Não Major Velhos políticos não Queremos novos com propósito Com certeza Renovação é a melhor coisa Se a gente não conhece O nome dos vereadores Da nossa Câmara Municipal É porque eles não estão trabalhando Não estão fazendo nada Então é renovar mesmo A galera aqui do Instagram Maxwell Um abraço também O nosso Então O tempo voa Quando a gente está na live aqui Eu já estou com quanto tempo de conversa 26 minutos Eu falei que ia falar 20 minutos No máximo meia hora Mas é muito legal A gente ter esse bate-papo Com vocês aqui É muito gratificante Eu realmente em 2019 Eu fiz poucas lives Porque não era um ano eleitoral Eu estava focado em vários projetos Fazendo faculdade de direito Fazendo pós-graduação Em política e estratégia Os finais de semana Trabalhando no quartel Que eu voltei para o quartel Como eu não fui eleito Então é O tempo estava muito apertado Além de questões pessoais Profissionais O Dêner Menezes está falando Mas tem amigos que votaram em mim E que vou lhe apoiar para vereador Muito obrigado, Dêner Eu agradeço Obrigado, Major Não voto aqui em Manaus Apesar de morar aqui Eu sou do município de Barreirinha Dêner, você pode transferir o seu título A qualquer momento Até 4 de maio Ou 6 de maio Se não me falha a memória É só ir lá no TRE Não precisa agendar Você vai lá Leva um comprovante de residência Leva a tua identidade Leva teu título E você transfere na hora teu título Isso vale para todo mundo aqui Que não tem o título em Manaus Está em outras cidades Em outros municípios Em outros estados Mas que queiram participar Da eleição desse ano Queiram votar Queiram ajudar Ajudem a nossa cidade Manaus A eleger um prefeito de direito Um prefeito ligado Ao governo federal Ao Bolsonaro As ideias que a gente vê Que está mudando o nosso país Então Ah, mas não é um voto só Que eu vou perder O Mandorinha não faz verão Ah, não faz falta Faz falta Eu sou o exemplo vivo disso Me fez falta 300 votos me fez falta Eu não fui eleito Por 300 votos Pode ser Nós vimos o Eduardo Braga O senador Ele ganhou por poucos votos Para senador Então um votinho Dois votinhos Faz falta sim Então quem quiser realmente Contribuir Exercer sua cidadania Exercer o seu direito Transfira o seu título Venha Traga para Manaus Vote aqui Com certeza Você vai se sentir até Mais realizado Porque você participou Você ajudou A eleger aquele prefeito Ou aqueles vereadores E quando a gente Vota em alguém E aquela pessoa Que a gente votou Ganha Pô, o sentimento É melhor ainda A realização é maior ainda Pô, eu votei no Bolsonaro Fiz campanha para o Bolsonaro Ele ganhou Votei no Pablo Fiz campanha para o Pablo Ele ganhou Pô, é um sentimento Muito bacana Muito bacana mesmo Então eu recomendo Muitas mensagens O Ellison Bonfim Narciso Barbosa Selva Charlson Rodrigues Selva já teve Charlson Rodrigues Já teve meu voto E vai ter novamente Muito obrigado Charlson Elton Cardoso Major Servi com o senhor E votei em você Tamo junto Nas próximas eleições O Elton Ah, o Elton lá do Parque 12 Valeu, Elton Muito obrigado Eu costumo dizer Quando eu encontro Com meus amigos na rua Tudo assim Fazer campanha Para os amigos A gente não precisa É muito fácil Eu pedir voto Para quem me conhece Quem trabalhou comigo Eu estou há 10 anos Aqui em Manaus Como oficial Fora o tempo de moleque Eu já morei aqui Quando eu era criança Quando meu pai Era comandante aqui É muito fácil Porque Quem conhece O meu trabalho Quem conhece O meu perfil A minha personalidade Sabe que As minhas intenções São as melhores E que eu tenho condições De fazer um bom trabalho Lá Na Câmara Municipal Ou na Assembleia Legislativa Vou até falar isso daqui a pouco A questão da Minha suplência O difícil É fazer a campanha Para quem não me conhece Ou para quem só me conhece Na rede social Que é um conhecimento Vou chamar assim Indireto Ou um conhecimento Parcial E mais difícil ainda É fazer vocês Vocês Que me conhecem Ou que só me conhecem Da rede social Fazerem campanha Para mim Ou para o candidato Que vocês queiram Então Vocês estão entendendo A cadeia Isso é o mais difícil Mas com Humildade Com trabalho De rede social Com trabalho De rua De campo A gente consegue E dar resultado E eu tenho certeza Que esse ano Vai O resultado Vai ser muito favorável Então Temos mais aqui Sônia de Oliveira Boa noite O Sérgio Falou que me conheceu Na Ponta Negra Na época da campanha Infelizmente Eu não lembro exatamente Na verdade Eu teria que abrir Aqui o seu perfil E ver a sua foto Porque a foto Está muito pequenininha Mas me manda Uma mensagem no PV Eu vou colocar O meu celular Aqui na 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 mensagem O pessoal Que quiser me adicionar No Whatsapp Fica a vontade Para me adicionar No Whatsapp Estou escrevendo Aqui agora E a gente pode Conversar mais Pelo Whatsapp Eu vou escrever Aqui em todas As ferramentas Aqui Eu estou mandando A mensagem Agora Com o meu Whatsapp Pronto Estou mandando aí O pessoal Quiser adicionar No Whatsapp Fiquem à vontade Para conversar Para dar ideias Sobre projetos Sobre campanha Eu estou aberto A fazer Novas Novas Amizades Então aqui Alexandre também Boa noite Alexandre Eu lembro do Alexandre Um grande abraço Também ao Alexandre Vem sempre acompanhando Nosso trabalho Já não é de agora O pessoal É um grupo Pelo que eu estou vendo aqui Galera da direita Também Está mandando um alô Galera da direita É sempre bem vindo A Sônia está falando Quem apoiou O nosso presidente Por favor Assinem a ficha Para a formação Do Aliança Ainda não temos Os números Para formar o partido Desculpa Rousse Mas na sua live Tem muitos apoiadores Do Bolsonaro Grande verdade Amigos e amigas Quem for bolsonarista Quem for de direita Quem acredita Na criação De um novo partido Um partido Isento Novo Com novos valores Que são sendo pregados Pelo Bolsonaro Na questão do conservadorismo Na questão da 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 Economia liberal Dê o seu apoio No partido Nós teremos domingo Agora um evento Dia 16 de fevereiro Um evento de apoiamento Vai ser no Do Silas Casa de Festa A partir de Nove da manhã Se não me falha a memória Com a presença De diversos deputados Diversas autoridades Ligadas ao Bolsonaro O deputado O deputado Péricles O deputado General Girão Lá do Rio Grande do Norte Que é meu amigo pessoal Também E diversas outras pessoas A advogada A Cufa Esqueci o primeiro nome dela Agora Mas é Carina Carina Cufa Que é a advogada Do Aliança Pelo Brasil Então Quem se sentir Identificado Com a proposta Do novo partido Do Bolsonaro Compareça Dê o seu apoiamento E a Fran Oliveira Eu lembro também Votou em mim Muito obrigado Fran Almeida Desculpa O Sérgio Gama Está falando aqui Que na campanha Não te conhecia Mas acreditei No seu caráter Nas suas palavras Vou sempre te dar O meu apoio Muito obrigado Sérgio O que eu tenho A oferecer para vocês É só isso Minhas propostas Minhas ideias Meu caráter Minha palavra E a minha formação Técnico-profissional E moral Formação militar Técnica de engenheiro E também uma formação Em direito Que eu estou fazendo E moral Fora isso Aqueles eleitores Que tem aquela Mentalidade antiga Que existe muito ainda Às vezes Não é nem por maldade Às vezes É por necessidade Ou por ainda Um costume Enraizado Enraigado De pedir coisa Pedir dinheiro Para isso Dinheiro para aquilo Ajuda para comprar isso Para comprar aquilo Olha Infelizmente Não é o tipo De política Que eu faço Eu sou muito sincero Muito direto E muito objetivo Que eu não compro voto Eu não compro eleitor Eu não Eu não entro Nesse tipo De jogada Eu perdi a eleição Em 2018 Por 361 votos Eu teria condições Financeiras De comprar Entre aspas Comprar apoio Fazer trabalho Gastando Com certeza Eu conseguiria mil votos Com certeza Coisas de interior Que o pessoal pedia É rancho É passagem É isso Eu não dei Nada Nada Ninguém nunca colocou Nada minha Na rede social Que eu comprei voto Porque eu simplesmente não dava Eu ainda publicava lá Mostrava Tirava o nome da pessoa O celular da pessoa Então o que eu tenho Para oferecer O meu amigo Sérgio É isso É a minha formação É a minha pessoa Estou aí Olha Minhas redes sociais É um livro aberto Eu posso Minha história Para quem não sabe Aí na minha página Tem a minha biografia todinha Posso falar mais aqui Sobre mim também Onde eu sou Da onde eu sou Minha família Tudo Mas eu acho que Não é bem o objetivo não Aqui é mais interessante A gente conversar com vocês E tratar de projetos Mas está tudo aí Está tudo nas redes sociais Vamos ver Vamos acompanhar aqui novamente Nossa quanta mensagem Pessoal hoje está bombando Está muito legal Pessoal que puder Também Que estiver vendo a live Compartilha Pega lá Bota mensagem aqui Você compartilha Você fazendo isso Vai ajudar a nossa live A ter uma visibilidade maior Está bem Então aqui Isso ajuda bastante A Célia Tenório Também Boa noite Sérgio Temos que conhecer E saber desde já Sua proposta de campanha Eu não posso falar Sobre propostas agora Não de maneira objetiva Senão é Configura pré-campanha Eu posso falar De ideias que eu tenho De coisas que eu acho Interessantes Mas efetivamente Falar de propostas É pré-campanha Robson Menezes Fábio manda um abraço Para minha filha Alice Que nasceu hoje Olha aí que legal Parabéns o Robson Nascimento da sua filha Alice Parabéns a esposa também Poxa que legal Dia 11 de fevereiro Então é Com certeza É um dia especial Para você hoje Vai ser um dia especial Sempre Então parabéns Pelo nascimento Da sua filha Grande abraço Robson Menezes Sérgio Gama Só não estou gostando Do Josué Neto E se está querendo Se aliar a nova aliança Bom Todo mundo sabe Quem é Bolsonaro E quem não é Menezes Cunha Sérgio Gama Novamente Bom Então o Sérgio aqui Sônia de Oliveira Continue nessa linha De pensamento E atitude De pessoas assim Que precisamos Da nossa política Procurando aqui Agora no Instagram Pô Nós já estamos aqui Agora com quase 40 minutos Eu vou começar A encerrar Começar a fazer redes pedidas Porque eu vou procurar Abrir sempre Periodicamente Três a quatro vezes Por semana E a gente vai ter mais tempo Para Para Continuar nossas conversas O pessoal pode Colocar aí No Facebook Ou no Instagram Para ser notificado Toda vez que eu abrir Uma live Vocês vão receber Uma informação Tem uma opçãozinha aí Para ser notificado Então Quem quiser também Acompanhar De maneira mais Mais próximo Então Cássio Camargo Elton Cardoso Está aí também A Mirelle Apoiei em 2018 E vou apoiar novamente Sou muito criticada Por isso Se todos procurassem Conhecer seus candidatos Antes de votar Nossa Manaus Não estaria nesse caos Que está hoje Tanta corrupção E tanto bando De mentirosos Isso aí Ellen Monteiro Vou lá Vamos inovar Eu tenho muito a oferecer Para a Amazônia Sobre tecnologia avançada De última geração E estou precisando De apoio Para desenvolver Projetos inovadores Então eu estou aberto A Ellen Monteiro Para você conversar Trazer o que você queira Eu tenho um conhecimento Bom na área De engenharia De tecnologia Eu sou engenheiro Eletricista Eu tenho pós-graduação Em telecomunicações Sou engenheiro Segurança do trabalho Sou engenheiro civil Tenho pós-graduação Em cálculo estrutural Tenho mestrado Em ciência e engenharia De materiais Na UFAM E estou estudando direito agora Além de outras coisinhas mais Então A tecnologia É minha área também Bom Então vou fazendo Os encerramentos aqui Então Muito obrigado Pela participação A presença de todos Desculpa se eu não consegui Responder todo mundo Seja pela quantidade De mensagens Ou até mesmo Pela resposta em si Mas Nós iremos continuar Nossas conversas Deixei meus contatos De WhatsApp Quem quiser ficar à vontade Pode mandar a mensagem No WhatsApp também E a gente continuar As conversas aí Está bem? Então nós estamos Há quase 40 minutos Conversando 39 minutos e 20 segundos Ferreira Alves Também está mandando a mensagem Vou fazer um encerramento aqui Uma boa noite a todos Um bom resto de terça-feira Um bom prosseguimento da semana E uma boa quarta-feira amanhã Para todo mundo Um dia de trabalho Ou de estudo Amanhã eu vou procurar Abrir novamente Até a próxima Fiquem com Deus Um grande abraço E um grande abraço E aí E aí